Olá Brasil, Oi Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, hoje é dia 6 de outubro de 2021, a partir de agora você vai interagir aqui junto conosco, você vai também participar, enviar suas reclamações, seus pedidos, sugestões, críticas, elogios, vale tudo, claro, você pode ser o nosso depórter, aí fazendo uma imagem da sua rua, do seu bairro, através do seu celular, você envia para este número que está aparecendo na sua tela, é o nosso WhatsApp, fique à vontade, tá bom? É muita prestação de serviço que você faz parte aqui da nossa equipe, tá falado? Então, que bom, que bom, né? Vamos compartilhar aqui o nosso programa de hoje, vamos compartilhar para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis e também clique aí, vai se inscrevendo, vai se inscrevendo no nosso canal, clique no gostei e ative o sininho, tá bom? Já foi, então tá aí, vamos que vamos, vamos para frente que atrás está cheio de gente e eu começo aqui o nosso programa de hoje, né? Com uma boa notícia, isso, com uma boa notícia, é o que eu sempre falo, né? O que é dos outros, é dos outros, não é isso? E nós recebemos a informação ontem, no início da tarde, de que o Thor, né? O cãozinho Thor, o da raça Pitbull, que havia desaparecido, né? Ele teria sumido, na segunda-feira passada, fazem hoje nove dias, ontem fez oito, fizeram, fez oito e realmente a notícia era verídica, isso? Olha aí, nós fomos até lá para conhecer o Thor, conhecer o Guilherme, né? Conhecer aí a família, Cavalcante, Dona Flávia e vejam aí a felicidade, ouçam, né? Vejam e ouçam a felicidade das crianças, inclusive o Guilherme, né? Que é autista, né? Moderado, ele ficou muito feliz porque é um cãozinho de estimação. Põe imagens aí, o Laércio, roda para a gente acompanhar aqui, olha, o Thor na casa dele, de volta. Sobe o som ao áudio aí. Quem que é, Gui? Quem apareceu, Gui? O Thor! O Thor! Olha lá, Gui, foi carinho no Thor, Gui! Carinho! Só carinho, Gui! O Thor! O Thor apareceu? É! É, apareceu, né, Dona Flávia? O pessoal ficou feliz e o Thor, ele estava numa residência lá na rua Antônio Bataglia, no Jardim Vista Alegre, bem no finalzinho da rua, ele estava numa residência, devido aí a repercussão que teve nas redes sociais, nós divulgamos aqui no nosso jornal da TV SB Notícias, toda a imprensa em cima desse caso, pelo fato, cão pitbull de seis meses, mas um cão dócil. Eu cheguei lá e ele fez a festa, é um cão muito carinhoso, viu, gente? Olha, coisa mais linda do mundo e eu fiquei feliz porque o Guilherme, que é esse garotinho aí de, né, tá vendo lá? Isso, ó, o maior, isso, né? Esse pequenininho ali também é sapeca, viu? Olha, mas eles ficaram muito felizes, né? Porque é o cão, né, o animalzinho de estimação da família e como o Guilherme, ele é autista, ele é apegado demais com o cachorro. E o pai, né, o marido da dona Flávia, eles têm, a família tem uma empresa ali no Santa Alice e o marido, né, teria levado aí o Thor até essa empresa e ele teria escapado lá do canil, né, do lugarzinho ali que ele ficava. Ele pulou, escalou e não teve mais notícias. Aí a informação que chegou através de uma denúncia anônima, é, ligaram para a dona Flávia e falaram assim, olha, o Thor, o seu cachorro, está na residência tal, número tal, na rua tal, né? E o esposo foi lá e realmente foi dado como certo. O Thor estava numa residência, é, agora, se a pessoa sabia ou não, né, do, do que, né, do paradeiro de quem seria o Thor, aí, é, ninguém pode acusar, né, mas uma repercussão tão grande dessa, porque ligaram, fizeram a denúncia anônima e aí a família foi parar nesta casa, onde foi localizado o Thor. Olha a felicidade, põe no ar, sobe o áudio aí para a gente ouvir novamente a felicidade do Guilherme e dos filhos da dona Flávia. Vamos lá, põe o áudio, cadê? Volta, isso. Quem que é, Gui? Quem apareceu, Gui? O Thor! O que é que você tem que ler? Olha lá, Gui, foi carinho do Thor, Gui? Carinho! Só carinho, Gui! O Thor! O Thor apareceu? É! O Thor apareceu! Tá aí, que vocês sejam felizes, tá bom? Olha, comerciantes, moradores ali da rua 15 de novembro, cruzamento com a Avenida Sábato Roncini, estão pedindo providências quanto à remoção de um poste, um poste de iluminação pública, seria? É isso, é isso daí, olha só o regaço que fez, né? Foi um acidente que ocorreu ali, praticamente já faz mais de um mês e eles estão pedindo providências, porque pode acontecer algum outro acidente aí, alguém de repente cair, algum outro veículo também vim se envolver aí nesse poste caído, rua 15 de novembro, cruzamento com a Sábato Roncini. Nós entramos em contato com a CPFL, mas a CPFL disse que esse poste aí não pertence à companhia de força e luz. Então, de quem seria? Seria das companhias de telefonia fixa? Então, atenção, hein? Então, vamos acionar aí as companhias de telefonia fixa para resolver esse problema aí para a população, o que não pode ficar é esse poste ali há mais de um mês, não pode, há mais de um mês um poste numa situação dessa, depois do acidente, quer dizer, esqueceram do poste, né? Esqueceram do poste, não dá, né? Faça a remoção desse poste, tira ele daí, seja quem for o responsável. Olha, com a desativação do campus da Unimap, que foi anunciado no início do ano, em fevereiro, foi em meados de fevereiro, os eleitores que votavam lá, agora vão estar votando aqui no Colégio Ideal, na Avenida Tiradentes, número 11. Então, o Colégio Ideal, agora você que votava lá na Unimap, vão votar aí no Colégio Ideal, tá? Praticamente foram 4.021 eleitores que votavam nesse local aí, da Unimap, tá bom? E agora vocês, os senhores vão votar no Colégio Ideal, são 14 sessões que continuam sendo e os eleitores permanecem votando na mesma sessão, tá bom? Após o tombamento de um caminhão à rodovia Cássio de Freitas Levi, em Corderópolis, veja só o que aconteceu, olha só que imagem, lá na cidade de Corderópolis. Olha aí, ó, esse caminhão tombou, foi no final da tarde de ontem e até às 9h53 da noite, olha só como que ele ficou na pista, ficou interditada, né? Tombou na pista, que liga aí a Corderópolis à Limeira e trecho ficou interditado, a carga ficou espalhada pela pista e ninguém ficou ferido. Agora, a carga, o caminhão estava carregado de bobinas, de cartolina, veja aí, ó. As bobinas ficaram espalhadas na rodovia Cássio de Freitas Levi, a Guarda Civil Municipal deu todo o amparado também ali, para que os motoristas pudessem redobrar a tensão. Agora, a pista já está liberada, o caminhão já foi retirado do local, tá bom? Tá aí, ontem na pista aí que liga as duas cidades, né? Que acidente, né? Não aconteceu nada com o motorista, entre ali Corderópolis e Limeira. Mas eu quero agradecer a você, minha gente, agradecer a você que nos acompanha aqui pelas nossas redes sociais, pelo portal SB Notícias, você que ajuda a gente aqui, né, dia a dia a produzir, a fazer, enviando imagens, enviando aí as suas denúncias, aqui para a nossa central de jornalismo. O nosso WhatsApp já está na tela, reclamações, flagrantes, denúncias, pode enviar para o 997-8244-26, porque aqui é onde o filho chora e a mãe não vê, né? Então, vamos que vamos, que o programa acabou, mas amanhã a gente volta, se Deus assim nos permitir. E lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal! Boa quarta-feira a todos!